Olá! O Christopher Lee, ele já ficou famoso no coração de todos nós como um incrível vilão. Ele fez o Saruman em Senhor dos Anéis e ele fez o Conde do Cú ou Ducan, depende das besteiras de país, em Star Wars. E é isso aí, cara. O Christopher Lee, o cara é parrudo, né? Ele também fez uns outros filmes aí que ficou famoso, pá, uma coisinha ou outra... Um pouco mais de uma coisinha ou outra, na verdade, viu? Ele ainda tem alguns recordes de Hollywood, ele foi for Manchu, ele foi o Homem da Pistola de Ouro no filme James Bond. Mas sabe, tem muito mais sobre o Christopher Lee do que simplesmente a carreira de ator dele. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O Christopher Lee morreu tem quase 5 anos, com 93 anos. Mas ele já nasceu de uma maneira, digamos, sortuda. O pai dele era um oficial do exército, descendente de grandes membros da história. O Robert Lee, general da Guerra da Confederação Americana, era antepassado dele. Enquanto isso, a mãe do Christopher Lee, ela era a Condessa Carandini de Sarzano. O fato do nome dela começar com Condessa, no caso, não é porque os pais acharam bonitinho. É porque ela, de fato, era a filha do conde. E a Condessa Carandini de Sarzano, ela era considerada tão bonita, tão bonita, que vários artistas do período eduardiano... Eduardiano? Eduarda... Como se chama o período após a Inglaterra Vitoriana, quando o rei era Eduardo? Eduarda... Bom, vários artistas italianos da época pintaram ela. Ela era uma musa frequente. Tem quadros dela, tem esculturas dela. A mãe do Christopher Lee era, não só uma membra da realeza, da nobreza, como espetacularmente linda. Mas tá, tudo bem, só porque ela era Condessa você fala que ela era membro da nobreza? Não, cara. Se você vai voltando atrás na árvore genealógica, os antepassados, os pais, avós e todo o resto dela, ela é descendente direta de Carlos Magno. Lembra Carlos Magno? O imperador dos... Tô vendo muito Game of Thrones e já ia falar. O imperador dos homens livres. Deu branco agora? O Carlos Magno ficou famoso como o imperador de Roma, mas antes de ser imperador de Roma, ele foi rei de mais uma galera. Agora, ele foi um desses reis de tudo na Idade Média. Ah, aqui está. Carlos o Grande, Carlos I, rei dos francos, rei dos lombardos e imperador dos romanos. Entre 770 e 800. Ah, pera, 1700? Não. 700. Então, o Christopher Lee, ele já nasceu com sorte. Sabe? Essas pessoas que são bastante meritocráticas e trabalham duro para conseguir tudo o que tem. Mas o Christopher Lee, no caso, ele, de fato, teve que dar uma raladinha. Veja só, os pais dele se separaram quando ele tinha coisa de 4 anos. E a mãe dele levou ele para a Suíça. Na Suíça, ela se casou com Harko Jor-Sank-Ruah-Rose. Outro ricaço. Mas esse ricaço é um pouquinho mais relevante porque ele é tio do Ian Fleming. Então, o Ian Fleming e o Christopher Lee foram tratados como primos. Mais ou menos a vida inteira. O Christopher Lee tinha tipo 6 anos. O Fleming estava com 15, acho que é isso, 15, 16. Ele era o primo adolescente do Christopher Lee. O Ian Fleming, para quem não conhece, ele é o criador do James Bond. E aí, na escola, o Christopher foi para a escola na Suíça. E beleza, tá ligado? Ele não era um escritor particularmente bom. Ele não era um matemático muito bom. Ele foi crescendo a vida dele. Ele gostava de hóquei e ele gostava de rugby. Mas ele era um merda em rugby e rugby. Isso. Em rugby e hóquei. O que ele era bom na escola, bom de verdade, era esgrima. Rapaz, o cara era bom em esgrima. Isso pode ou não ter a ver com o fato de Christopher Lee, hoje, que morreu há quase 5... Eu pensei que ele morreu há 5 anos atrás para facilitar o vídeo, beleza? Pode ou não ser. Por isso que o Christopher Lee, ainda hoje, mesmo depois de 5 anos morto, tem o recorde de ator com mais cenas de luta de espada. Ele fazia todas as suas lutas de espada. Sabe, tudo bem que em Star Wars ele estava lutando com Yoda e o Yoda era um desenhado no computador. Mas aquilo era o Christopher Lee. Não as piruetas, pelo amor de Deus. O homem tinha 90 anos. Mas, 85, eu acho. Ele não tinha a idade da pirueta. Mas a espada, era ele. Sempre foi ele que fez as lutas de espada. Porque ele sempre gostou muito de espadas. Desde a escola, que ele era muito bom em esgrima. Ele era muito bom em swash. Raquete. Ele era muito bom em cricket. Meu Deus do céu como esse cara era em inglês. Meu Deus como ele é em inglês. E ele curtia atuar. Mas a atuação, nessa época, era tipo peça de escola, tá ligado? Era fazer Shakespeare. Era fazer essas peças clássicas, sabe? Fazer apresentação no baile de formatura, no dia das mães, essas coisas. Então, tipo, ele curtia, mas ninguém levava isso realmente a sério. Eu nem falei. Ele nasceu na Inglaterra. Isso é meio claro, se você escuta ele falando por dois segundos. E, tipo, quando ele tinha uns 17 anos, ele se viu obrigado a largar a escola. Porque o padraço dele faliu, perdeu todo o dinheiro. A mãe dele era nobresta. Pelo amor de Deus, ela não ia trabalhar. E o Christopher Lee, que tinha uma irmã mais nova, teve que arrumar um emprego. Ele arrumou um emprego num escritório em que ele ganhava uma libra por semana. Pra, tipo, boy do escritório, sabe? Ajudar geral. Uma libra. Você acha que seu salário é ruim? Eu sei que a cotação da libra tá alta, mas... Se seu salário tá ruim, uma libra por semana tá bem pior. Mas... Ele não tinha muito tempo pra se preocupar com o seu baixo salário. Afinal de contas, estamos falando da Europa. Estamos falando do começo dos anos 40. E aconteceu uma parada na Europa, nos anos 40. No começo dos anos 40, tipo, 39, 40. Eu não lembro bem como é que foi, mas... Mas foi ruim, tá ligado? Foi uma parada... O que que deu, velho? Deu, deu... Foi infestação. Infestação de... Rato? Não. Barata? Não. Nazista! Isso! Então teve essa infestação de nazista na Europa no começo da década de 40. E o Christopher Lee se juntou à guerra, voluntariamente. Afinal de contas, o cara tava trabalhando por uma libra por semana. É! Vamos lá, a gente consegue é o melhor. Ele foi pra Finlândia, onde começou sua carreira militar. O Christopher Lee, ele... Ele não queria ir pro exército, ok? Na Finlândia ele tentou se enviar exército. Não deu muito certo. Percebeu que não levava jeito pra coisa. Apesar do pai dele ser do exército, Ele achou melhor seguir Força Aérea. E ele conseguiu entrar na Royal Aerial Force, a RAF, a Força Aérea Britânica. E quando ele tava terminando o treinamento, Foi diagnosticado com uma deficiência no nervo óptico, Que ele não podia voar sozinho. Ele não tinha condições de pilotar um avião. Ele podia, a qualquer momento, desmaiar ou ficar cego. E pilotando um avião, essas coisas... Tipo, ficar cego na guerra é ruim. Ficar cego na guerra enquanto você está pilotando o avião é, tipo, ruim e meio. No começo do... Beleza. Beleza. O Christopher Lee não podia ser piloto, mas ele entrava na Força Aérea. Ele começou a trabalhar com inteligência. E ele fazia pesquisa, e ele quebrava os códigos nazistas, E ele repassava a informação pros esquadrões, Pro circo pegar fogo, tá ligado? E ele fazia isso bem. Fazia tão bem, Que em 43 ele foi promovido, virou um oficial da Força Aérea. E ele foi levado pro norte da África, a campanha da Tunísia. Aí entra uma parte que eu não consigo entender. Porque ele era parte de um esquadrão... Bom, ele era parte de um esquadrão da Força Aérea. Mas ele não usava um avião, ele usava um jipe. Ele era o líder do esquadrão. E o esquadrão dele cumpria, em média, 5 missões por dia. Tá? O que é uma missão? Uma missão era o seguinte. Eles tinham que todo mundo sobe num jipe. O Christopher Lee ia de pé atrás com aquela metalhadora .50. Eles entravam com um jipe correndo num aeroporto nazista no norte da África. O fogo comendo, o Christopher Lee queimando as mãos na metalhadora. Pra que eles colocassem dinamite, matassem todo mundo. Colocassem dinamite nos hangares, dinamite nos aviões. E sai fora, antes que chegue a reforço. Enquanto o aeroporto atrás dele está queimando e explodindo. Assim, um cara básico. Isso é o que eu faço toda sexta-feira de manhã indo pro trabalho. Normal, normal. Ele teve tanto sucesso nessas missões no norte da África. Que ele foi recrutado pela SOE do Winston Churchill. A SOE é a precursora da SAS. O serviço secreto. Não é um serviço secreto, é um serviço de Black Ops. Aquelas operações militares. Que o exército está fazendo sem aprovação do governo. O nome popular, na época, porque apesar de estar fazendo sem aprovação do governo. O Winston Churchill era diretamente responsável por essa equipe. Então eles tinham um nome extra-oficial. E era Ministério de Guerra Suja. Ministry of Gentlemanly Warfare. Aí vai a galera da tradução me dar um tapa na cara. Porque Ministério da Guerra Poucavalheiresca. Você prefere o Ministério da Guerra Suja. E durante esse tempo... Bom, o serviço é secreto, tá ligado? Ninguém sabe o que o Christopher Lee fez nesse tempo. Eu acho um negócio muito legal que... Estamos falando isso foi em 1943, 1944. Já tem um tempo isso. E, eventualmente, isso deixou de ser informação secreta. Deixou de ser top secret. A informação foi desclassificada, como se chama, quando a informação deixa de ser considerada secreta. E aí, quando isso aconteceu, quando a informação tornou-se pública, o Christopher Lee já era um ator famoso. E milhares de jornalistas vêm de seco perguntar como foi o serviço secreto, o que você fez, o que você não fez. Como foi a sua campanha, qual foram as suas missões. E aí o Christopher Lee, muito famosamente, fazia assim... Você quer saber como foi o meu tempo com o serviço secreto? Quero, quero sim, quero sim. Você sabe... Você sabe guardar segredo? Aí o jornalista... Sei, sei sim, sei sim. E aí, como foi? E aí ele respondia... Eu também. Então, beleza. É sabido que ele fazia parte do serviço secreto. Mas, isso é tudo que a gente vai saber. Ele já fez menções várias vezes a como eles já invadiram o campo de concentração. Bom, não só eu. Existem algumas coisas que ele falou. O Christopher Lee já disse, não falando do serviço secreto, falando da guerra, que ele chegou a invadir campos de concentração. Ele disse que chegou até a perder o impacto de ver um amigo morrer na sua frente, de tantas vezes que aconteceu. Ele sobreviveu a um bombardeio. O prédio em que ele... Quando ele ainda estava na inteligência, o prédio onde ele estava foi bombardeado pelos nazistas. E ele sobreviveu. Ele acidentalmente chutou a cabeça de uma bomba ativa durante um acidente aéreo. Um avião caiu na base dele. Os mísseis e bombas armados se espalharam. E ele, na correria, meteu o pezão numa bomba. E só Deus sabe como que ele não explodiu bem ali, tá ligado? Também... Agora, o Ministério da Guerra Suja, ele era responsável por algumas missões como... Ele teve uma missão célebre em que uma equipe de 12 homens conseguiu invadir e demolir o prédio. O prédio onde estavam acontecendo as pesquisas de armas nucleares alemãs em Berlim. Então, é tipo... Estamos falando... Rambo da vida real. Esse era o Christopher Lee. Mas, durante esse tempo com o Ministério da Guerra Suja... Era foda, tá ligado? Era tenso. E na sexta vez em um ano que o Christopher Lee teve malária... Eles obrigaram ele a se hospitalizar. Quando ele voltou do hospital... Ele se uniu aos Gurkhas. A tropa de elite indiana. Vocês já podem ter visto, ouvido... Visto história... Quem sabe eu faço um vídeo falando dos Gurkhas? Os Gurkhas, eles usam os Kukri. Que são aquelas facas... Curva, tá ligado? E... Ainda existe hoje em dia os Gurkhas. E foi... Você escuta umas histórias, cara. Tem a história que... O Estado Islâmico foi invadir um... Tentou roubar um trem na Índia. E tinha um Gurkha no trem. E aí esse um Gurkha, com a sua uma faca... Ele matou cinco terroristas armados com a K-47. Dentro de um trem. Com zero outros feridos. Então, essa era a galera com quem o Christopher Lee começou a andar. E ele tava... Isso tão falando do finzinho da guerra já, beleza? Tava no 44... E durante esse finzinho da guerra, de rolê com os Gurkhas caçando os nazistas... Eles chegaram a passar em Nápoles. O Christopher Lee, ele estava escalando o Monte Vesúvio... Três dias inteirinhos antes dele explodir. O Monte Vesúvio explodiu em Nápoles... Eu esqueci de anotar a data disso. Mas em maio de 44... Não lembro... Eu devia ter marcado o dia certinho. Mas em maio de 44, o Vesúvio explodiu em Nápoles... Queimou a cidade inteira, basicamente. Tinha uma base militar americana aos pés do Monte Vesúvio. E a erupção foi tão violenta... Que as torres e as baterias antiaéreas derreteram. Perceba o... Você acha que Rio de Janeiro é quente? Recife é de Manaus? Manauara tá achando que é calor? Então... Pois é. Os canhões e antiaéreos derreteram. Eles não pegaram fogo. É só que a temperatura ambiente foi tanta. O exército americano perdeu entre 80 e 90 aviões... Nesse... Ah! Que tava voando na guerra? Não, não. Não. Tava armazenado. Ele tava de boinha no hangar. E por mais que seja ruim ficar sem... Sem armas antiaéreas no fim da guerra... Tudo bem, cara. Tinha um fucking vulcão explodindo. Tenho razão e certeza de que ninguém tava voando por ali. Três dias antes. Outro golpe de sorte do Christopher Lee... Ele assistiu pessoalmente... A última execução pública... Por guilhotina. Ele tava passeando na França com a família... E calhou que o último homem na história foi guilhotinado. E aquilo... Assistiu a faca caindo de cima e a cabeça do brother rolando... Deixou o Christopher Lee tão tipo... Caralho! Que foda! Que ele tomou gosto pela coisa. Ele tinha orgulho de dizer que sabia de cor, em ordem, o nome completo de todos os carrascos da coroa britânica desde o século XV. Quando o Christopher Lee assistiu essa execução na França... É isso, não foi em 44? Foi bem em 44. Foi só um adendo aqui que eu tô saindo pra ninguém falar que eu tô falando no meio da guerra. O presidente da França ficou tão abismado com o impacto público que a galera desesperada. Tipo, caralho! As crianças, o sangue voando e a porra toda. Que aí ele decidiu, ele proibiu o uso da guilhotina na França. E como a França foi o último lugar a usar a guilhotina... Bom... Acabou a guilhotina, né? O... O Lee, após toda essa história do Vesúvio, da guerra... A guerra já tava acabando, tá ligado? E aí ele foi promovido a tenente. E ele foi dado uma missão muito especial. O Christopher Lee foi incumbido da missão de caçar nazistas na Europa. Tipo, o hortelino troca letra, tá ligado? Pegar um fuzil e sair de rolê tentando encontrar e apagar nazista. Mas por que eles deram essa missão pro Christopher Lee? Bom... Acontece que o Christopher Lee, como você sabe, ele era inglês. Então ele falava inglês. E ele foi criado na Suíça. Peraí, cacete. Agora me deu a dúvida se ele foi criado na Suíça ou na Suécia. Porque ele falava também sueco. Só que sueco é uma língua muito pouco falada. Geralmente a galera fala alemão. Então ele também falava, ele aprendeu na Finlândia, francês. E aí pra encurtar a história, o Christopher Lee, ele era fluente em apenas inglês, castelhano, italiano, alemão, russo, grego, francês e sueco. Somente esses eram os idiomas que ele falava com fluência, tá bom? O que é interessante porque isso rendeu a ele uma carreira gigantesca em dublagem. Sempre que faziam algum desenho animado na Europa e iam publicá-lo em várias partes da Europa, pô, chama o Christopher Lee, tá ligado? Ele, você paga um salário, o cara já grava em inglês, já dubla em alemão, já dubla em italiano, já dubla em francês. Vambora! Alemão! Cara, poliglota brabo. E aí ele ficou há mais dois anos, dois anos, caçando nazista na Europa. Dessa missão ele falou um pouco mais, ele conta que recebia dossiês da Força Aérea Britânica, dizendo quem era o sujeito, o que ele fez e onde ele foi visto pela última vez. E lá aí o Christopher Lee e seus lisetes tentaram encontrar o nosso amigo nazista pra conversar com ele. E ele fala que a missão era encontrá-lo, interrogá-lo e encaminhá-lo para as autoridades. Mas às vezes não dava certo. Às vezes acontecia alguma, por exemplo, ele falou que ele, pra investigar, pra correr atrás de nazista, ele ia atrás dos campos de concentração desativados. Alguns já tinham sido limpos, outros não. Inclusive, por incrível que pareça, muito nazista se escondeu em campo de concentração. Então assim, você imagina o sujeito armado que tá procurando o nazista, ele chega no campo de concentração, tá lá tudo espalhado, os mortos, os restos mortais, as cinzas, os ossos. E aí ele encontra o filho da puta responsável. É difícil. Interrogar é fácil. Sobreviver ao interrogatório vai ser mais difícil. Tem que ter muito sangue de barata. Então, em 1946, o Christopher Lee se aposentou do exército. Se aposentou em 1946, com uma tenra idade de 25 anos. Mas sei aí, o que aconteceu? Porque o que aconteceu é uma boa guerra, tá ligado? O cara já lutou, cansou de matar, cansou de morrer. Eu esqueci de tirar o som do computador. Peço desculpas por isso, vou tirar o som do computador agora. Pronto. Cansou de matar, cansou de morrer. Tretou violentamente. Ele conseguiu quatro medalhas por bravura. Ah, é claro que conseguiu quatro medalhas por bravura. O pai dele tava no exército. Mó fácil conseguir medalha assim. Então, essa era a razão pela qual ele não aceitava medalhas do governo britânico. Ele conseguiu medalha de bravura na República Tcheca, do governo polonês. Tem uma lista disso aqui em algum lugar? Pá, pá, pá. Pá, pá. Vem cá, vem cá. Vem cá, lista. E desculpa eu estar parando tanto pra procurar listas. É que nesse caso, no tema do vídeo de hoje, tem muita lista de nome que eu não ia conseguir decorar toda. Ok, ele tinha medalhas de bravura da República Tcheca, Iugoslávia, Polônia e Inglaterra. Então, ainda que o pai dele fosse do exército, não é exatamente como se o pai dele tivesse poder de deixar de falar alguma coisa na Polônia, né? Era só inglês. E foi aí que entra a brilhância. Até os 25 anos de idade, ele já fez mais do que a maioria de nós vai fazer até os 60. Entenda, até aqui ele já estava falando oito idiomas, filho da realeza, famoso em quatro países, por seus feitos em guerra e um herói do povo. Mas com 25 anos as pessoas ainda tem muito boleto pra pagar pro resto da vida. Ele voltou pra Inglaterra e até ofereceram o emprego dele no escritório de volta. E ia ser um emprego com um aumento considerável, porque agora o senhor é um herói de guerra e o senhor merece tudo. Mas, da boa, cara. O cara acabou de passar seis anos na guerra montada em cima de um jipe com a metralhadora .50 explodindo nazista. Ele não estava com mais uma cabeça pra ficar sentado no escritório oito horas por dia. Vamos combinar, né? O que eu faço? Acontece que a família do Christopher Lee também criou a primeira casa de ópera na Austrália. E alguém perguntou pra ele, alguém é amigo da família, um primo, se não me falha a memória, um primo dele, que na época era embaixador da Itália. Ele perguntou, mas por que ele sofreu? Por que você não atua? Você era bom nisso quando você era moleque? Por que você não atua? Pode ser. Por que não? Por que não? E ele foi atrás de conseguir emprego como ator. Ele conseguiu. O Christopher Lee, então, ele passou dez anos fazendo papelzinho merda. Ele só queria pagar as contas, tá ligado? Ele não estava preocupado em ser rico famoso. Eram umas ponta aqui, uma ponta ali, papel que não aparecia nos creches, só as placariazinha. Durante esse tempo, ele chegou a ser convidado a participar da ópera. Da ópera de Londres. Um soprano da ópera, viu ele cantando durante um ensaio e falou, cara, larga esse negócio de atuar. Meu Deus do céu, a sua voz é incrível. Você tem o dom, você tem a ferramenta, você tem o instrumento. Venha para a ópera. Só que aí o Christopher pensou, velho, eu estou com 30 anos já. Esse negócio aqui já paga minhas contas. Se eu voltar, a galera já me conhece desde moleque, se eu for mudar de carreira agora para ir para a ópera, para arriscar, para tentar, não, não. Deixa. Estou legal. Vou continuar atuando. E aí, depois de 10 anos fazendo ponta, o Christopher Lee consegue o seu primeiro papel relevante. Ele é o monstro de Frankenstein. O filme chama The Curse of Frankenstein. O Frankenstein. Acabo de perceber que eu nunca vi alguém que conheceu a Mary Shelley falando esse nome em voz alta. Então, vou chamar Frankenstein. Em que o Christopher Lee fazia o papel do monstro. Foi nesse filme que ele conheceu o Peter Cushing, que tornou um amigo seu íntimo, até a morte dele. E a razão pela qual o Christopher Lee conseguiu esse papel foi uma de muito mérito, esforço e dedicação. Ele tinha um metro 96 de altura. Ele era um ator, ele tinha um em 96. Ele era um ator e tinha um em 96. E eles precisavam alguém para fazer um monstro que era muito grande. Parece fácil. O que é engraçado, você repara hoje, procura a foto do Christopher Lee, ele sempre é mais alto que todo mundo. Só, acho que em 2010 começou a aparecer, década de 2000 no máximo, começou a aparecer ator maior que ele. Assim, ator clássico. Maior que... Ator clássico não, mas... O camarada que fez o Dente de Aço, nos filmes de James Bond, ele era mais alto que o Christopher Lee. É, era mais alto sim. Ele começou a atuar 30 anos depois do Christopher Lee, mas tudo bem. Só que ele só fazia isso. Ele não falava, ele não era um ator praticamente bom. O Christopher Lee, ele era um ator mensageiro. O Christopher Lee não era só um cara muito alto. Ele é um ator. Ele tem falas, ele tem papel, ele tem agência. E não digo que ele é o ator mais alto que tem ainda hoje, mas... 1,96, cara. O cara era gigantesco. Ah, mas o cara é mó magrão, tá ligado? Até parece que ele vai assustar alguém. Então. O cara é mó magrão. É, é mó magrão. Mas ele tem 2 metros de altura. E ele provavelmente era a única pessoa na companhia de teatro que matou centenas de outros homens. Isso muda uma pessoa. Ô, faz cara de assustador aí. É, então, ele foi um dos únicos ali que usou sua cara de assustador pra assustar pessoas. Esse era meio que o trabalho dele. Ele se aposentou de fazer isso. Isso é uma parada que... É, isso não é legal, Christopher Lee. Mas dá dinheiro, então paga as contas. E foi assim que o Christopher Lee começou a atuar. Começou em 1948. Após uma longa carreira militar. E, cacete, eu passei 25 minutos falando só de como foi a carreira do... Saruman, antes dele começar a atuar. E aí ele começa a atuar em 1948. E olha só. Os seus pais não eram vivos em 1948. Minha avó não era viva em 1948. Aí talvez a avó de alguém fosse viva em... Minha avó era viva em 1948? Eu acho que minha avó era viva, mas era... Não, tipo, tecnicamente viva, mas efetivamente não faz mais diferença pro mundo que um cachorrinho em 1948, sabe? Depois de Frankenstein, o Christopher Lee conseguiu o papel de Drácula. E, caraca, meio que unanimidade que ele foi o melhor Drácula que teve. O Christopher Lee... Ele chegou a encher o saco de Drácula. Ele não queria mais fazer Drácula. Ele foi o Drácula em 10 filmes. 10 filmes. Alguns bons, alguns meio merda, alguns horrorosos. Teve pelo menos um filme do Drácula que o Christopher Lee não queria fazer de jeito nenhum. Esse filme é ruim, esse filme é uma bosta, eu não faço. Não, não, não. E aí o agente dele falou... Christopher, pensa bem, cara. Olha a quantidade de gente que vai perder o emprego se você não fizer esse filme. Todo mundo tá contando com você. Tá toda a produção de Drácula contando com isso. Tem o... Tá tudo bem, o diretor é um imbecil. Eu também acho ele imbecil, a gente sabe disso, mas... Caraca, velho. Todos os seus amigos aqui que são atores vão ficar desempregados, não vão ser pagos. Toda a galera aqui, ó, da limpeza, iluminação, todo mundo. Olhe na rua. Se você se recusar a fazer o filme, você é o Drácula. Não dá pra fazer um filme do Drácula sem o Drácula. Se você não fizer o filme do Drácula, acabou o filme e todo mundo na rua. Ah, o Christopher Lee, beleza, eu faço o filme. Mas sou protesto. E aí o protesto dele foi o seguinte. Ele se recusou a falar qualquer fala. Ele gritava, ele chiava, ele gemia, mas ele não falou nenhuma fala. Ele passou o filme inteiro apenas gemendo, chiando e gritando em protesto à qualidade do roteiro. Esse filme foi de 57, 58, se não me falha a memória. E o tempo foi passando, o Christopher Lee foi ficando sempre fazendo vilão, sempre fazendo os filmes de terror. Eu tô querendo pegar alguns filmes importantes que ele fez. Nossa, quase esqueci de falar. Eu quase esqueci de falar do James Bond. Porque foi em 62, né? Lembra? O Christopher Lee era primo do Ian Fleming. E desde o Dr. No do James Bond contra o satânico do Dr. No. Nisso, Ian Fleming falou, caraca, mano, aquele primo meu, aquele molequinho, que 15 anos mais novo que eu, agora tá atuando. Porra, que bacana. E agora eu vou fazer um filme baseado no meu livro? Nossa. E outra, meu primo, ele sempre faz vilão. Olha, ele fez o Frankenstein, ele fez a Drácula, ele fez a Múmia, ele fez o Cardeal Richelieu. Ele só... E isso era um problema. O Christopher Lee só fazia vilão. Ele só faz vilão. Nossa, ele vai ser perfeito pro satânico do Dr. No. O problema é que quando o Ian Fleming comunicou ao estúdio que ele tinha uma pessoa perfeita pra fazer o satânico do Dr. No, eles já tinham contratado o Dr. No. Yeah. O Christopher Lee, ele até... Ah, mas o Dr. No é asiático. O Christopher Lee foi o vilão chinês Fu Manchu por cinco filmes. Mas, tudo bem, ele não foi o Dr. No, mas ele foi Francisco Scaramanga, o homem da pistola de ouro. E... Calaca, velho. Melhor vilão de James Bond, na minha opinião. Melhor... E no livro do homem da pistola de ouro, o Scaramanga, ele é só um assassino de aluguel. Ele é um brucutu, ele é um pau mandado. Manda um matar, ele vai lá e mata. O Christopher Lee, ele deu classe ao personagem. O Christopher Lee diz que ele fez, propositalmente, ele fez o Francisco Scaramanga como se ele fosse o anti-James Bond. Fino, requintado, mulherengo é verdade, porém eficiente. Ele conta que fez isso como uma homenagem proposital ao seu primo, que já havia falecido quando foram feitas as gravações. Mas, em honra à sua memória, o Christopher Lee fez questão de que o Scaramanga fosse tão suave e assustador quanto o próprio James Bond. O Christopher Lee conseguiu papel, conseguiu papéis que não fossem de vilão, vilão, papéis. Ele conseguiu papéis que não fossem de vilões. Concordância triste. Ele é uma das pouquíssimas pessoas no mundo que teve papel de Sherlock Holmes e Mycroft Holmes, em épocas diferentes. E ele também fez o papel de Conde de Baskerville, o Barão Baskerville. Agora eu não lembro do livro. Mas, no filme O Cão dos Baskervilles, o Baskerville era o Christopher Lee. O lance é que ele só conseguia, ou ele conseguia papel de vilão, ou ele conseguia papel de figurante. E aí, meio que deu no saco, tá ligado? Ele não queria só ser um ator que só faz vilão em filme de horror, que só faz uma coisa. Isso é sempre uma merda. Em 77, ele foi pra Hollywood. Numa tentativa de, como dizer, recomeçar. O cara era famoso. Na época ele já era mundialmente famoso. O cara era um vilão de James Bond. Então ele já era um herói de guerra condecorado, fluente em oito idiomas, famoso, tentando recomeçar. E o pior que o filho da puta conseguiu. O cara é... Bom, o trabalho dele nos Estados Unidos, a gente não tem idade pra conhecer, mas não é dizer que ele foi mal. Ele fez o papel de Grigori Rasputin no filme a respeito dele. O que é muito interessante, porque, deixa eu pegar o nome dos nossos amiguinhos aqui. Durante sua infância, Christopher Lee foi introduzido ao príncipe Yusupov e o grande duque Dmitry Pavlovich. Que foram os assassinos de Grigori Rasputin. Então, cara, todos esses filmes sobre a realeza europeia... O Christopher Lee era um ótimo ator pra isso, porque ele conhecia todo mundo. Tadinho dele. Foi criado pela duquesa, pela condessa. Então ele só conhece todo mundo. Por acaso, ah, príncipe Yusupov. Ah, sim, sim, claro. Eu lembro dele. Ele era um pé no saco. Dmitry Pavlovich tava sempre bêbado. Ele conheceu essas pessoas. Ele conviveu com elas. Tudo bem, tudo bem. Elas eram 20, 30 anos mais velhas que ele. Mas ele era adolescente e eles eram os adultos que estavam conversando. Ele tava ali, ele tava vendo. Ele sabia o que tava acontecendo. Ah, nossa, o que mais fez? Ele fez uma ponta em Rock Horror Picture Show. Ele recusou. A Pate o Sintes, o piloto sumiu. Ele recusou o papel que foi pro Leslie Nielsen. E essa é, nas palavras dele, o maior arrependimento de sua carreira. Porque ele queria deixar de ser apenas um vilão de filme de terror. Ele recusou o papel principal numa comédia, achando que seria demais. Mas, cara, a comédia foi boa. Foi um sucesso estrondoso. Ele disparou o Leslie Nielsen. E aí ele ficou, ó, chupando o dedo. Podia ser eu. Mas, pelo menos, ele apresentou o Saturday Night Live no fim dos anos 70. Então, alguma coisa de comédia ele teve. O tempo passa, nós conhecemos o Christopher Lee pelo Saruman e disse, ok, Saruman e Darth Tiranus, ninguém pode dizer que não sabia que era o Christopher Lee. Ok, Saruman estourou. Saruman, Saruman é uma boa. Saruman é uma boa porque o Christopher Lee, desde criança, ele queria... Desde criança não, porque ele era mais é do que isso. Desde o começo da sua carreira como ator, ele queria fazer no papel de Gandalf. Ele era muito fã de Senhor dos Anéis. Sabe quão fã ele era de Senhor dos Anéis? Ele era a única pessoa de toda a produção do Senhor dos Anéis que conhecia J.R. Tolkien pessoalmente. Você achou que ia falar só conhecer o Tolkien, né? Não, ele conhecia pessoalmente o Tolkien. Ele conversou com o Tolkien. Ele falou, nossa, Tolkien, seus livros são fantásticos. Eu gosto muito do seu trabalho. O Christopher Lee, só por diversão, ele lia toda a obra do Tolkien, pelo menos uma vez por ano. Era Bill King Hitler, ele gostava muito da forma como o Tolkien escrevia. Não só gostava da história, como gostava da forma de como ele escrevia. E assim, é a lembrança de um amigo falecido. Então, todo ano, ele lia O Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion. Ano que vem, O Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion. Ano que vem, O Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion, todo ano, tudo. Ele sabia, porra, das falas de cabeça. Antes de escreverem o roteiro, ele sabia as falas. Acontece que quando foram gravar Senhor dos Anéis, o Christopher Lee não tinha mais idade pra ser o Gandalf. Ele não tinha mais... Ele não conseguia, simplesmente não conseguia mais cavalgar por horas a fio. Ele não conseguia andar por horas a fio. Não conseguia ficar em pé muito tempo. O cara tava com 80 anos. Dá um desconto. E aí, ele ficou com o papel do Saruman. Que, como é filmado muito mais da cintura pra cima, ele podia estar sentado. As cenas em que ele aparece de pé são raras. As cenas em que ele aparece de um cavalo são mais raras ainda. Então, assim, não é que ele não conseguia subir em um cavalo. Ele conseguia. Sobe no cavalo, filma a cena, desce do cavalo. Agora, ficar algumas horas no cavalo, igual o Ian McKellen tava fazendo, hum, não ia rolar. Não ia rolar. E eu não vou me esticar muito mais nos filmes do Christopher Lee. Porque, de verdade, essa é a parte que todo mundo conhece ele. E sim, eu estou olhando aqui minha colinha. Porque não dá, né? Ele fez muito trabalho, na década de 2010, muitos trabalhos de voz, só de dublagem. Ah, o sacrifício. Você não pode dizer que ele vai falar o sacrifício. O sacrifício, Wicker Man, é aquele filme do Nicolas Cage. Que ele grita, The Beast! Not the Beast! Cara, o Nicolas Cage é muito ruim nesse filme. Deus do céu. Mas olha só, o Christopher Lee, ele meio que é a razão pra esse filme existir. O filme do Nicolas Cage, de 2006, é uma refilmagem do filme original de 73. Que o Christopher Lee juntou grana com um camarada. Ele e mais um camarada pagaram 15 mil libras pelo roteiro. Eu não lembro agora o nome do livro. É a colheita. The Reaping. The Harvesting. Algo assim. Porque eles queriam fazer o filme. E esse amigo dele era o roteirista principal. Eles adaptaram o filme. Eles conseguiram grana pra fazer o filme. Só que o filme ia dar errado. O Wicker Man, de 73, é o filme favorito de toda a carreira do Christopher Lee. Ele disse isso também. E essa é outra coisa que ele já deixou bem clara várias vezes. É o filme favorito da carreira dele. O filme que ele mais gostou de fazer. Ele acreditava tanto nesse filme que ele fez de graça. O filme não tinha orçamento. O filme não tinha dinheiro. O filme corria o risco de ser cancelado por causa de orçamento. E o Christopher Lee fez. Quer saber? Beleza. Eu quero o tanto que esse filme saia que eu abro mão do meu pagamento. Faço de graça. Eu vou ser pago com uma minúscula porcentagem dos lucros do cinema. E só. Aí veio o Nicolas Cage, de 2006, fazer aquela palhaçada bem feita, bonita, bem atuada. Terrível. Terrível. E aí você pensaria. Pô, então foi isso, né? Foi isso. Então o Christopher Lee parou, então, porque depois essa vida de guerra e de realeza e de conhecer assassinos reais e de lutar na África e ser um piloto de caça. e de sobreviver a explosão, a um bombardeio, de ver a guilhotina. O cara fez uns filmes e parou, né? Pô, parou desde Star Wars, desde Hobbit e ele não fez mais nada, né? Né? Ele não estaria fazendo vídeo sobre ele se fosse assim. Lembra que o nosso amigo Christopher Lee, ele foi convidado a participar da ópera de Londres? Mas ele falou, cara, não posso arriscar, eu ganho pouco, preciso do dinheiro no dia a dia pra pagar minhas contas. Então, com nove... na verdade, um pouquinho antes, um pouquinho antes, não foi com 90 anos. Com 88 anos de idade, o Christopher Lee não precisava mais de dinheiro. Ele já tava... todas as contas dele estavam pagadas pro resto da vida. Ele já era rico o suficiente. E aí ele decidiu lançar um disco. Ele já tinha feito alguns cantoriasinhas a menos com uns... Desde que ele tinha uns 80 anos, ele fazia backing vocal em uma música ou outra. Eu lembro que até tem uma música famosa. Ele fez... isso, ele fez backing vocal pro Rhapsody of Fire, no Symphony of the Lens 2. E ele fez uma versão... ele foi convidado a fazer backing vocal numa versão do Toreador de Carmen, em 2006. Mas em 2010, em 88... em... em 2010, com 88 anos, Christopher Lee lança o seu primeiro CD. Charlemagne, by the sword in the cross. Uma referência ao seu antepassado. E se tem um estilo musical que eu não esperaria um velhinho de 88 anos começar sua carreira musical... É Death Metal. Que foi o que ele fez. Com 88 anos, em 15 de março de 2010, Christopher Lee lança o seu primeiro CD de... Não lembro se é Black Metal ou Death Metal. Daquela colinha... Ah, olha eu falando besteira. Metal... metal melódico. Metal melódico. Desculpa, desculpa. Ah, mas aí é fácil, porque ele não canta tanto, né? Aham. Aham. Pede pro seu avô com 88 anos cantar daquele jeito. Pede lá, eu fico esperando. Já já ele canta. Com 90 anos, ele lança o seu segundo disco. Com 91 anos, ele lança o seu terceiro disco. E olha só. O... O seu disco de músicas natalinas... Ah, finalmente é uma vez com o disco de sua idade. Chamado Heavy Metal Christmas 2. Tem a sua canção original, Jingle Hell. Que foi... Bateu o top 100 da Inglaterra. O que fez com que Christopher Lee, com 91 anos de idade, fosse o artista pop mais velho da história. Christopher Lee eventualmente morreu. Isso é um péssimo hábito, péssimo hábito que pessoas fantásticas têm. Eu queria muito conhecer alguém que fosse realmente tão fantástico que não morresse. Ele veio a falecer poucos dias após completar 93 anos de um ataque cardíaco, tranquilo. Ele teve problemas de respiração, foi levado ao hospital em pressa e... Bom, pessoas com 93 anos que são levadas às pressas para o hospital, geralmente não duram muito tempo. Essa foi a história do Christopher Lee. Eu espero que com isso a galera aprenda, entenda. Bote na cabecinha que ele não é... Ah, é o Saruman, né? Não, ele não é o Saruman, né? Ah, ele é o... O... O conde do cu aí, o conde do cu aí que brigou com o Yoda. A maior ridícula luta dele brigando com o Yoda. Assim, aquela luta foi ridícula, mas... Você... Fechar o cara só por causa desses dois papéis... Espero que tenham gostado. Deixe um joinha se você gostou desse vídeo. Deixe um desjoinha se você não curtiu esse vídeo. Se você tem um comentário, eu vou pedir um comentário sobre vocês. Eu fiquei... Eu queria ter lançado esse vídeo duas semanas atrás. Mas eu fiquei, cara, esse vídeo vai ser uma coisa meio... Revista contigo, tá ligado? É basicamente fofoca de coisa velha. Será que a galera curte isso? Fazer uma retrospectiva da vida que a galera não sabia de algum ator famoso, de alguma personagem interessante? Vocês gostaram disso? Deixe um comentário aí embaixo. Se você está achando meio merda, deixe um comentário aí embaixo também. Eu tenho que... Porque, afinal de contas, se tem 100 pessoas, só 3 gostaram, mas só 3 deixam comentário, eu vou achar que a galera gostou. E se você gostaria de me ajudar a melhorar o canal cada vez mais, tem o link para a pós na descrição aqui do vídeo, através do qual você consegue me dar uma ajuda financeira. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima.